Oi, pessoal! Estamos ao vivo pela primeira vez num Papo com K, ao vivo no YouTube. Então, vocês pediram tanto nessa quarentena, Papo com K à distância, e hoje nós temos um convidado muito especial. Assim, eu posso dizer que é um dos convidados mais esperados desse Papo com K. O convidado de hoje é ator. O convidado de hoje, o que eu posso dizer nele? É o... É o rei do meu story. E, além disso, é o meu pai, Impuros. O convidado de hoje é ele, Rui Ricardo Dias. Prontinho, Rui está aqui. E, finalmente, nosso Papo com K saiu. E aí, como é que você está, Carize, minha filhota? Olha, esse Papo com K foi marcado, gente, acho que umas 30 vezes. É verdade, é verdade. Eu queria muito que o Rui estivesse aqui, gente. Muito, muito. Assim como vocês são fãs do Rui, eu sou fã incondicional do Rui. Nem vou falar muito, porque eu sou muito fã. Imagina, eu sou teu fãzaço. Teu fãzaço. Minha filhota. Vocês vão ter que me perdoar, porque eu chamo o Carize de filhota há três anos, né? Né, Carize? Eu só chamo o Rui de pai, gente. Onde eu vou, eu chamo o Rui de pai. Pai, pai. As pessoas acham realmente que eu sou filha do Rui. É, minha filhotinha, pô. Minha querida, cara. Você está bem? Está tudo bem? Estamos aqui. Tudo bem, tudo bem. É muito bom te ver, mesmo de longe. É muita saudade envolvida nisso tudo. Verdade, né? A gente terminou de rodar no fim do ano. Virada do fim do ano. Fim do ano, fim do ano. E Rui. Não, pode falar, pode falar. Porque aqui tem um delayzinho. Tem uma coisa engraçada pra eu te contar antes da gente começar. Quando eu fui gravar o story pra falar que você era o convidado, eu falei, gente, quem vai estar no papo com o Car é o meu pai. Eu falei, gente, as pessoas vão achar que eu realmente sou filha do Rui. E eu apaguei e gravei várias vezes isso, porque eu falei que você era meu pai 50 vezes. Ah, que fofo. Mas sou o seu segundo pai. Respeitando o pai de Herói, eu sou o seu segundo. Totalmente, totalmente. Então, hoje a gente está aqui pra conversar com o Rui, pra tirar dúvidas, etc. Rui está um pouquinho congelado, mas eu já sei que vai alinhar. Ah, voltou, ó. Rui, pra gente começar, acho que a primeira pergunta é que eu também quero muito saber, tá, gente? Assim como vocês querem saber da história do Rui, eu também quero. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como é que você começou nesse meio? Como é que você foi parar no meio artístico? Como é que começou isso? Bom, eu sou de São Paulo, né? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, né? Sou de São Paulo, é legal. Sou de São Paulo e comecei a fazer teatro aqui em São Paulo, numa cidade chamada Barueri, que é daqui da grande São Paulo, na escola mesmo, com 13 anos, 14. Depois fui estudar teatro na escola de teatro, depois, enfim, numa escola ainda que tinha em Barueri, até que depois eu entrei na PUC, no Tuca da PUC e me formei lá. E aí não parei mais. Mas como começou a criança? Como é que você foi parar no teatro da escola? O que te motivou a fazer teatro? Alguém da sua família é do meio? Como é que funcionou isso? O meu pai era músico, né? Meu pai já faleceu, mas ele era músico. Ele era... Ele tocava violão, ele tocou na noite e tudo, né? Então, sempre teve essa coisa da arte muito forte. Artística. É, uma arte brejeira, né? Sertaneja e tal. Sim. Meu pai era bem sertanejão, assim. Ele mesmo, como pessoa. Então, isso sem dúvida alguma me influenciou. E eu lembro que na escola, a música, embora meu pai... E meu pai era tocar violão e cantava, eu não herdei esse dom, né? Então, eu canto... Isso é mentira, gente. Deixa eu interromper ele. Porque se ele olha um violão, ele fica lá no cantinho. Quem vê meus stories já viu o Rui tocando violão no story, distraído. Desculpa, pode continuar. Arranhando. Você dá os flagras, né? Você me pega ali no flagra sempre que eu já saquei. Por isso que eu falei, que você é o rei dos meus stories. Que bom, né? Fico feliz. Se eu ganho um pouco de credibilidade, público, entendeu? Com a minha filhota. Então, foi isso. E aí, na escola, eu lembro que nas aulas de... Na minha época, Educação Artística. Eu nem sei, mas acho que ainda é Educação Artística ou é Artes, né? Mas eu lembro... É, na minha época, era Educação Artística ainda. Educação Artística, né? Então, e eu comecei aí na aula de português, de Educação Artística, começar a fazer umas cenas e tal. E aí, o professor falou, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso eu continuei. Mas ali eu tinha 12 anos de idade e tal. Foi ali que surgiu os primeiros... Depois, obviamente, dessa coisa do meu pai, que surgiu ali esse desejo pela arte, pelo teatro e tal. E como saiu da parte amadora para ir para a parte profissional? Como é que foi essa transição? Foi na PUC? Como é que foi isso? Então, aí... A PUC ainda foi... Eu fui estudar, né? Fui estudar e ali foi o caminho para a profissionalização. Ali eu me formei... Que, aliás, hoje, por incrível que pareça, moro ao lado da PUC. Quando eu era moleque, morava há uma hora e meia daqui. Agora eu moro... A ironia do lado. PUC, de onde eu estudei. E aí, ali, eu me formei e comecei a fazer os espetáculos. Comecei a trabalhar em teatro. Efetivamente, ali por volta dos 19. Então, eu me formei aos 18, 19 e comecei a... Aos 20, por aí, comecei a trabalhar profissionalmente no teatro e tal. E como foi para montar o primeiro espetáculo profissional? Você foi uma companhia própria, você foi convidado. Como é que foi esse processo para o teatro profissional? Eu tinha um amigo que me deu aula antes da PUC, chamado Luiz Baccelli, que é um ator antigo. Trabalhou com Antunes, fez Macunaíma, fez um monte de espetáculo. Ela fez o Chica da Silva. E ele tinha um grupo que eles iam montar... Ele tinha sido meu professor, em um determinado momento. Eles iam montar o... Muito Barulho por Nada, do Shakespeare, uma peça. E tinha muitos personagens, sei lá, uns 30. E aí, ele gostava de mim. A Jaga era um moleque lá, engraçado e tal. Ele me chamou para fazer uma participação. E ali foi o meu primeiro espetáculo profissional. Enfim, com uma série de atores mais velhos e tal, experientes. E eu entrei no grupo ali com o Baccelli. E aí, não parei mais. E como é que foi a sua experiência nesse primeiro... Vamos dizer assim, de forma profissional? Como é que foi essa experiência? O que você sentiu que te fez continuar, né? Você está um pouquinho travado, mas eu estou te ouvindo. É? E agora? Melhorou? Como é que está? Não sei. Mas estou te ouvindo. A imagem está congelada, mas... É mesmo? Que engraçado. O que será? Aqui para mim está tudo normal. Bom, de toda maneira, eu vou falando que a PUC vai voltar, espero. Isso, vamos. E aí, o que acontece é que ali, pô, o primeiro espetáculo tinha um certo nervosismo, né? Assim, uma... Com uma série de atores muito maduros, muito experientes. Era, ao mesmo tempo, muito excitante. E também... É, tinha ali uma coisa juvenil de quem está começando. Muito desejo, mas também aprendendo como é que faz, né? E tal. Descobrindo, né? Porque eu ainda estou aprendendo, mas naquela ocasião descobrindo mesmo ali como é que a coisa se dava, né? Eu não estou travada para você, porque para mim você está travada. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, então, rapidinho. É ao vivo, né, gente? Ah, voltou, voltou. 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 Tá legal? Voltou. Pronto. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Ao vivo é isso, entendeu? Nossa indenéfica brasileira aqui. Sabe como é que é? Tá tudo bem. Mas isso é importante saber, Rui, porque a gente sempre ouve as histórias de como as pessoas foram para o teatro profissional ou foram para a carreira. O que aconteceu nesse caminho? E depois do teatro, como é que você surgiu na TV? Como é que foi esse processo da TV, do cinema, enfim? Olha, Carize, eu fiz teatro durante muitos anos, antes de fazer TV. Muito, assim, sei lá, muito tempo. Uns 10 anos. Aí eu fiz uma participação numa série muito antiga, pequenininha, que, por incrível que pareça, era da Fox, chamava 9mm São Paulo. Que massa! É. E antes dessa série, eu fui para fora do Brasil, estava fora do Brasil estudando teatro, e aí me ligaram dizendo que... Ah, você saiu, então, do país. Como é que foi isso? Então, eu fui estudar em Londres, teatro físico e mímica, né? Em 2006, eu acho, em 2007, eu fui para Londres estudar numa escola, enfim, especializada em teatro físico e mímica, e foi um perrengue, porque... Que máximo, Rui! Isso é interessante falar, porque não é uma coisa que a gente ouve sempre. É. Eu, particularmente, nunca ouvi muito falar sobre isso. Tanto é que o meu espetáculo atual tem muito dessa coisa corporal que eu tenho desses tempos. Ah, sim, faz todo sentido, verdade. É a herança desse tempo. Então, e aí, no meio desse processo, só que eu cheguei lá e fiquei meio assim, estava meio me organizando, e fiquei um tempo, e nesse meio tempo eu fui convidado para fazer essa série, voltei para o Brasil, fiz a série, e depois passei um... Sem... Minto, peraí, não, não, é isso mesmo, voltei para o Brasil, fiz a série, é isso mesmo. E aí, continuei fazendo teatro, fui trabalhar com o Cacá Carvalho na Casa Laboratório, e aí, depois, fiz o meu primeiro longa, que foi o Lula, o Filho do Brasil. Sim, e depois do Lula, como é que foi, Rui? Porque acho que a exposição que você teve no filme do Lula, como é que foi essa exposição, como é que foi esse processo para você que vinha do teatro e, de repente, explodiu num filme dessa magnitude? Como é que foi para você esse processo? Ah, foi muito forte, né? Porque, assim, eu era um ator aqui de São Paulo que tinha o teatro com muita força, tenho até hoje, faço... Aham. ...saúdo, mas do dia para a noite eu estava fazendo um filme que estava em todas as capas de revistas. Exatamente! Eu estava cansado me ver nas capas de revista, como personagem, né? E, sem falar que esse filme me levou para o mundo inteiro, Carice, eu fui para a Espanha, fui para a América Latina, Argentina, Paraguai, Bolívia, fui para os Estados Unidos... Uau! É, esse filme foi pré-indicado ao Oscar, né? Ele ficou numa lista de 10, 11 filmes, uma coisa assim, então eu fui para lá para a gente fazer a divulgação, então do dia para a noite aconteceu isso, esse filme... É, isso que eu queria saber, como é que você saiu desse lugar para esse lugar de exposição onde todo mundo sabia quem você era? Eu saí apavorado, entendeu? As pessoas falam, agora você tem que ter Facebook, camarada, agora você vai ter que entrar na Twitter e você precisa divulgar a sua casa. E eu sempre fui essa pessoa mais reticente, enfim, um pouco mais... É, eu gosto de ficar querendo as árvores, entendeu? É, gente, traduzindo, o Rui, ele é uma pessoa escondida na internet. Se você fala, Rui, faz isso aqui, ele... Você vê que quando tem impuros, eu filmo ele o tempo inteiro, porque aí eu já faço... O que ele não gosta de fazer, eu faço por ele. Aí a gente resolve o problema. Não, mas eu gosto sim, na verdade eu adoro. O meu medo, sabe qual é mesmo, filhota? Fala! É o enlouquecer e ficar só ali, nunca mais sair. A real é que é muito legal, né? Mas eu gosto, às vezes, de dar... Mas então foi isso, aí virou uma loucura e de repente eu estava em vários... Enfim, tendo que lidar com essa nova situação de carreira, né? Assim, tudo foi muito especial, obviamente. E como é que foi, Rui? Depois, por exemplo, você estourou no Lula, fez esse filme com essa magnitude, com essa entrega em todos os lugares. Como é que foi esse processo pós-filme? Porque você veio do teatro, você fez uma participação, você estourou em um filme. Como é que foi essa continuação? Como é que foi isso? Então, aí eu voltei para o teatro, obviamente, continuei fazendo espetáculos. E aí eles começaram a acontecer no audiovisual, né? Aí eu fiz mais... Eu fiz, na sequência, uns cinco filmes, quatro, cinco filmes. Uau! É, fiz. Eu fiz o Aos Ventos que Virão, Dando Mano Pena. Fiz o De Menor, o Festival do Rio. Fiz o filme do Vídeo de Coimbra. Fiz um filme da LC Barreto. E, deixa eu ver... Acho que foram esses. E aí já comecei a emendar séries. Aí a coisa deslanchou. Aí a coisa foi embora. Sim. No audiovisual, a coisa começou a acontecer e eu tive... Eu sou um ator... Eu costumo dizer que eu sou ator privilegiado. Eu transitei com personagens muito variados, assim. Aham. Minha curta carreira audiovisual, eu tive a possibilidade de lidar com personagens muito distintos, né? O Morello... Isso é incrível. É um privilégio para um ator. E também é difícil, mas eu gosto desses desafios, né? Nem sei se sempre eu consigo lidar bem com eles, se eu consigo desenrolar, mas eu gosto de ser desafiado. Ah, olha, tem um comentário aqui muito bom, porque é uma pergunta boa, mas daqui a pouco eu vou fazer para a gente responder. Mas, Rui, depois, por exemplo, você transitou e continua transitando, tanto em novela, tanto em sério, como no teatro. Você mesmo disse que nunca largou, enfim. E como é que ficou isso? Você continua sempre que pode? Fazendo as peças e organizando. Como é que estava isso antes da quarentena? Então, antes da quarentena, eu estava exatamente em cartaz. Eu estava... Antes da quarentena, eu estava rodando... Eu ia assistir ele na semana. Pois é. Estava tudo marcado, gente. Também, você não dá nem para... Porque a gente ficou duas semanas, né? Ficou duas semanas em cartaz e a temporada parou. Então, quando começou a quarentena, duas semanas antes, eu estreei um espetáculo no Rio, chamado A Hora e Vez, que é a partir da Hora e Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, e a temporada estava muito legal. E eu estava junto com isso, que acho que é exatamente a tua pergunta, em cartaz com o espetáculo, gravando uma série em São Paulo. Então, eu gravava a série até quinta-feira à noite, sexta-de-manhã, pegava um voo para o Rio, ficava em cartaz sexta, sábado e domingo. E voltava. Voltava no último voo, às vezes. Eu cheguei a voltar no último voo e ir direto ao set gravar. Então... Mas foi a primeira vez que me aconteceu isso dessa maneira. Simultâneo, né? É. E a Globo topou, topou fazer isso. Sim. Na segunda chamada. Eles toparam, falaram, não, vamos lá, a gente vai organizar isso. Então, eu estava nesse... Mas eu, particularmente, prefiro fazer as coisas separadas. Um de cada vez. É. Nem sempre é possível, né? Que bom também que tem essa possibilidade... Isso, isso. Exatamente. Sempre é assim, né? É, exatamente. Rui, agora, tipo, acho que a pergunta que todo mundo quer fazer, mas deixa eu responder a pergunta da Mariana fazer, a pergunta que a Mari fez. Olha lá. Qual é a diferença do processo para atuar em cinema ou em TV? Acho que essa pergunta é maravilhosa de você responder, já que você veio e fez um super longa e está também, fez a novela agora e etc. Como é que é essa diferença para você? Eu acho que a novela... Que a novela, eles vêm cada vez mais tentando buscar um processo parecido com o processo de cinema, né? Que é ter um tempo de preparação e tal e tudo, né? Antes de começar a gravar. Porque depois, quando começa a gravar, aí é uma pauleira. E a gente não tem aquele tempo, né? Você grava muitas cenas por dia e são seis, sete, oito meses gravando, né? Eu acho que a grande diferença está aí, assim. O cinema, a gente tem a possibilidade de ter um preparador de elenco, de discutir com o diretor, conversar com a equipe e ir entendendo lentamente como é a construção daquele personagem. E isso, obviamente, favorece muito todo o trabalho. Não só o trabalho, o outro, só o trabalho do diretor, porque o entendimento, a compreensão do trabalho, você sabe bem, né? A gente tem uma preparação ali no Impuros, quer dizer, você chegou bem em cima da hora. Eu não fiz. Mas a gente teve ali com sete penas e tal. Então, esse tempo do cinema nem sempre teve na TV. E eles estão buscando mais esse tempo. Isso. E também o fato de que não é o caso de Impuros, mas no cinema, eu considero o Impuros cinema. O Impuros tem uma pegada cinematográfica, mas ele tem também o seu lado de telenovela, que é o lado da quantidade de materiais que a gente grava. É, exatamente. É falar isso, a quantidade de cenas. Exatamente. E eu acho que no cinema, normalmente, a gente grava menos, né? A gente tem a possibilidade de se debruçar com mais calma sobre cada cena, sobre... Enfim, então você grava três cenas por dia, você grava quatro páginas por dia. Tem mais tempo também para testar coisas naquela cena, para ver se você gosta ou não de alguma coisa e corrigir. É diferente, né? É, exatamente. Mas eu sinto que a TV como um todo... Porque hoje em dia, quando você fala de TV também, Carize, do que nós estamos falando, né? Porque, assim, a TV aberta, a TV a cabo... Sim, hoje a gente tem uma grande diferença. ...fórum, você tem... Hoje em dia, quando a gente fala de TV, a gente está falando de que exatamente, né? Porque, assim, hoje você pega uma série aí da Netflix, da Amazon, das plataformas todas, assim... Pô, os caras gravam que nem cinema, né? Quer dizer, os caras fazem um trabalho muito pesado, cinematográfico, de preparação. E eu acho que a TV aberta tem coisas incríveis. A Globo, né? Tem coisas incríveis. Essa série que eu estou fazendo, a primeira temporada, é incrível. O Ser da Segunda Chamada. E a Globo sempre teve muito know-how com telenovelas. Quer dizer, é uma das melhores do mundo de produção de telenovelas. E as séries da Globo têm um nível muito alto, né? A gente vê a qualidade das séries. Então, há uma busca por ter aquela fotografia... Tem aquele trabalho, aquela preparação de cinema na TV aberta. E as plataformas Globoplay, Tele... É. Tá, mas os caras estão trazendo essa... Essa linguagem, né? É, essa qualidade de linguagem, de pesquisa, de preparação. Não sei se eu me estendi muito, a gente fala demais. Não, você pode falar o quanto você quiser. Você está na sua casa, literalmente. Rui, acho que a pergunta que todo mundo quer fazer e que eu sempre gosto de saber é... Todo mundo sabe, né? Geralmente, a gente sempre explica que para a gente entrar num papel, tem a parte dos testes, enfim. Como é que foi para você entrar no Morelo? Para você entrar no papel do Morelo? Como é que foi esse processo de chamar, não chamar, fazer o teste, não fazer? Como é que foi isso para você? É sempre horrível, né? Teste é sempre horrorosa, né? Epa, teste é legal, não é, né? Tipo, teste está sendo testado e tal. Eu, particularmente, até acho interessante, eu gosto que o diretor tem a possibilidade de te ver e ter certeza que ele quer trabalhar com você. Então, eu não tenho essa questão do tipo, ah, teste, não, eu vou e faço na maior. Agora, você está sendo testado. Eu fiz um teste aqui em São Paulo com o Renê, que foi um teste que eu gostei, enfim... Já foi direto com o Renê? Foi direto com o Renê. Quando eu cheguei lá, ele estava lá, fiz o teste com ele e tal. E aí, eu achei que tinha sido bom. Aí, eu fui para o Rio. Eu falei, ah, vem para cá, para o Rio, para a gente fazer mais um pouco. Aí, eu fui para o Rio, achei que foi uma porcaria o teste lá. E eu lembro... É, foi uma porcaria. A minha gente me ligou logo depois, a Aline, falando, e aí, como foi? Eu falei, é uma porcaria. Acho que já era. Não pegamos nada. Aqui dançou. Aqui não tem chance, gente. Eu não sei o que foi. Eu fiz lá no Rio, não gostei e tal. E depois, conversando com o Tomás, com a Mari, com o Renê, os caras falaram para mim. A Mari fala sempre, pô, nada é você que a gente queria. A gente já sabia que era você. Gente, Tomás, Renê, Mari, todo mundo da produção de Impuros. Então, a gente fala os nomes porque a gente está super acostumado. Mas, para quem não sabe, todo mundo faz parte da nossa grande família Impuros aí. Então, e depois eles me falaram que eu fui só para ter um olhazinho, para ver umas coisas, mas já estava certo o que eu faria. Eu falei, poxa, por que vocês não me falaram antes? Sai de lá achando que tinha sido uma porcaria, entendeu? Eu já falei, daqui desse mato não sai coelho. E aí, depois, eles me ligaram, dizendo, olha, não, não, foi muito legal, vamos fazer e tal. E você já sabia como ia ser o Morello nesse teste? Você já tinha alguma noção? Porque quando chegou para a Inês, para mim, eu não sabia de absolutamente nada. É mesmo? Eu não sabia de nada. Sabia nada, nada, nada de nada. Não, eu estava esperando lá no set um dia, assim, que você ia gravar e tal, comigo. Não, o meu processo foi, acho que o mais... O meu e do João, assim, foi, acho que, os processos mais diferentes de todo mundo, né? Porque eu, o meu teste... Oi? Você e o João têm uma similaridade, né? Na entrada, na série. Na entrada, sim, porque quando eu entrei, quando eu recebi a cena, aquela cena que você fala, filha, o gás, a luz está vencida, alguma coisa assim, internet. Aí eu falo, ai, vocês são bandas de egoístas. Essa cena foi a cena do meu teste. Só que eu não sabia nada, era assim, ó, teste para uma cena e eu fiz na minha casa. Então, beleza, eu gravei no celular, mandei e ok. Passou um tempão, eu falei também, ah, isso não vai dar em nada, ok. Aí eu recebi um outro e-mail dizendo, olha, passou de fase. Falei, ok. Aí demorou mais um tempo, ó, está na final. Falei, gente, o que está acontecendo? Depois demorou um tempão e eu já cheguei quando estava tudo pronto. Mas é para você ver como é campeonato, é videogame, entendeu? Passou de fase. Foi tipo isso. E como foi, Rui, quando você realmente soube o que era o Morelo, como era o Morelo? Como é que foi essa pré-primeira temporada para você? Então, de antemão, assim, é importante dizer o seguinte, que eu estou brincando que é passar de fase a videogame, mas eu acho absolutamente necessário. Claro. É porque para a gente, a gente fica tenso, mas é super necessário. É, para o ator é uma loucura. Para quem está ali procurando... É super necessário. Cara, eu sempre me coloco no lugar do produtor e do diretor. Eu fico pensando, e se fosse eu procurando um ator para o meu personagem como você? Sim, claro. É uma loucura. Agora, enfim, eu comecei a descobrir no processo mesmo, né? Como é esse cara. Eu acho que o Morelo é um personagem de uma profundidade inigualável, porque ele é um personagem muito complexo, né? Ele tem uma família desestruturada e, ao mesmo tempo, quer fazer as coisas corretamente. Ele quer trabalhar, ele quer ser um grande policial, ele quer fazer valer aquilo que ele tem. Sim. Não tem todas as ferramentas, ele tem as ferramentas práticas, né? Ele é um grande policial, ele é um cara muito inteligente, mas tem um meio que não ajuda. E eu fui descobrindo todas essas coisas durante o processo, né? Durante aquele período que eu conheci o Rafa, que eu conheci os meninos, a Fernanda Machado, minha parceira querida. E teria sido bom se você tivesse chegado, né? Chegou um pouquinho depois. Mas aí foi legal, porque quando você chegou, a gente foi descobrindo a relação também ali durante. E você foi muito generosa, porque você chegou... Eu, gente, eu. Vou deixar nem ele falar. Quem foi altamente generoso comigo foi você. A gente vai ficar rasgando cedo aqui, mas você foi legal, a gente foi chegando, a gente foi se encontrando. Foi. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. E eu acho que esses encontros, aliados, obviamente, aos materiais que a produção nos forneceu... A gente tem que elogiar toda a nossa equipe, que é uma equipe especial. E eu não tenho dúvida de que a gente produziu uma série incrível, arrisco a dizer, um dos melhores materiais que a gente produziu no país. Assim, tá entre os materiais, materiais que eu digo, assim, de trabalhos audiovisuais, séries, cinema... Ela tá certamente aí na lista de grandes trabalhos, assim, que a gente produziu. Ela é muito boa, a série. Eu sou suspeito pra dizer, mas... Eu também. Então, confiram, o material, a série é boa, a série tem um roteiro muito bom. O roteiro é excelente. É, são cheios de camadas. A série tem uma fotografia linda, é bem filmada, os editores são bons, a produção é demais. Então, assim, merece todos os nossos elogios. E essa produção, essa equipe, nos forneceu muitos materiais. Então, veio o Sérgio Pena, veio o preparador, veio uma equipe de técnica pra explicar pra gente como é que usavam as coisas. E como é que foi sua relação com isso? Porque Morelo é um policial federal, totalmente familiarizado com armas, etc., com o que é necessário da profissão. E como é que foi pra você entrar e ficar super confortável fazendo isso o tempo inteiro? Ué, mas a gente teve que fazer uns cursos, né? Eu, por exemplo, não tenho intimidade nenhuma, nem desejo com arma, por exemplo, entendeu? Eu não tenho nenhuma, nem desejo. Então, assim, mas eu sou um ator. E como ator, a gente tem essa possibilidade, esse privilégio, né? De transitar com os estudantes por vários personagens. Eu tive que aprender, né? Aprender, a gente foi, a gente... É esse tipo de coisa que eu digo que a produção forneceu pra gente. Entendi. Que a gente colabora na construção. É tipo, a gente teve uma equipe de policiais que nos treinaram, que a gente foi pra entender como é que funciona. Você vai fazer um policial, que o cara tem uma intimidade... Isso, isso. Você precisa saber. Então, eu fui estudar, fui aprender tiro, aprender essas coisas, aprender... Não pra... A gente não usa nada disso na série tiro. Isso não existe. É tudo fake. É tudo de brincadeira, de mentirinha. Mas precisa aprender a ampliar. Quem tá assistindo precisa se convencer. Pra não ficar falso, né? Acho que é isso que é a nossa maior preocupação. Exatamente. Mas eu confesso, Carize, que a maior problemática do Morello e desses personagens, da Inês, da sua personagem, me parece... Se você me permite dizer, mas eu digo de todos, da Síria, da personagem da Dona Alete, que a Síria faz, evidentemente, o Rafa, que faz o Evandro, maravilhoso. E todo mundo. A Fernanda... É. Esse elenco é suspeito. O Sérgio Mali, todo mundo. O que eu acho que esses personagens têm é profundidade, entendeu? Esses personagens são profundos. E eu acho que mais do que aprender a usar as armas ou qualquer outro elemento, por exemplo, meu personagem fuma muito. Eu não fumo, entendeu? Sim. Então, a gente teve cigarros fakes, cigarros de mentira pra poder usar em cena. Tudo isso é a produção organizando pra você as coisas pra te facilitar o trabalho. Mas mais do que isso, acessar determinados lugares dos personagens é que é difícil. Algumas emoções... Enfim, emoções que você desconhece, entendeu? Então, eu acho que a magia da nossa produção é um pouco isso, assim. É a possibilidade de brincar com lugares emotivos, profundos, que talvez você nunca alcance. Ou que talvez você nem tenha. Porque, assim, Morello e família, e Marta, esposa, mãe da Inês, elas são completamente conturbadas. E a história da família do Morello. Enfim, são lugares muito profundos. Eu acho que isso é muito mais difícil de acessar. É um trabalho que é mais difícil disso. Não, é bom. Vou chegar nessa parte. Deixa eu só botar uma pergunta aqui que eu achei excelente. Quero saber se na vida real o Rui fala tanto palavrão quanto o Morello. Eu acho que eu falo mesmo. Não é isso que eu falo algum, né? Mas nível Morello é o nível hard. Não, Morello não. Morello é outro... Ali fala muito, né? Meu Deus. Aqui tem outro comentário muito bom, que é... É a melhor série que toca no assunto. Os personagens são humanos, todos estão de parabéns. Acho que é isso que você falou, né? Essa questão das emoções, da profundidade, de não só série de tiro, porrada e bomba ali. É, exatamente. Fico feliz com esse comentário, porque é isso, assim. São personagens com uma imensa humanidade, né? Assim, tipo, eles não são chapados. Eles não são maniqueístas. Ou é bom, ou é ruim. Eles são humanos, né? São personagens que dão vida. Com muita profundidade, mas dão vida, né? Sim. E qual foi pra você, Rui, a cena mais marcante, vamos dizer assim, dessas duas temporadas, já que ninguém viu a terceira ainda? Cena mais marcante? Olha, tem uma cena que eu gosto muito, que eu acho muito marcante, que é justamente com você. Olha, muito legal. Vamos dizer que eu tô falando. Vocês vão entender por quê. E eu vi essa cena esses dias na TV. que é uma cena... Na verdade, tem alguns atores, mas você é um dos centros da cena, Inês. Que é uma cena inteira do episódio 9 da primeira temporada, que tem a música do Chico de fundo, né? Então... Sou suspeita com essa cena. Também gosto muito. Essa é lindíssima. E aí... Enfim, né? Pra quem não vou dar spoiler aqui, porque talvez tenha gente que ainda não tenha visto, mas... Gente, se alguém não viu a segunda temporada, pelo amor de Deus! Veja logo. Nem a primeira. Veja logo. Mas essa cena é uma cena realmente muito marcante. A gente já conversou sobre isso na época, sobre como a música também ficou... Casou ali com todas as emoções que a gente colocou naquele lugar. E a cena do chuveiro, pra mim, é uma cena muito marcante. Particularmente falando... Quando eu cheguei, gente, falando um pouquinho do Rui... Quando eu cheguei pra gravar, no meu primeiro dia... Eu já tive que gravar aquela cena pós-morte de Marta... Onde o Morello tá internado e a Inês tá chorando muito. Então, foi assim... O primeiro dia eu gravei só essas cenas, assim, no primeiro. E eu lembro que, pra mim, a coisa mais importante do mundo foi... Eu li o roteiro. Eu não fazia ideia de quem era o meu pai. Eu tinha que ter super intimidade com essa pessoa. Nunca tinha visto a pessoa, porque eu não sabia nenhum nome. Quando eu cheguei lá, com nove cenas pra gravar... O Rui olhou pra minha cara e falou... Você é minha filha! E me abraçou. Pronto. A partir daquele momento, eu me senti super acolhida. E falei... Nossa, eu acho que daqui... Daqui pra frente... A gente nem imaginava tudo que viria, mas... Foi uma construção... Foi uma construção linda quando você me recebeu, assim. Foi muito importante pra mim... Pra gente construir essas cenas. Ai, que bom. Eu gostei muito também. Foi... E você realmente começou num dia muito pesado, né? No hospital e tal. E começou muito bem. Você tá ótimo, hein? Você manda benzaço. Cheio de emoção. Ó quem tá falando. Nem vou comentar. E, Rui, como é que você observa essa evolução do Morelo? Da primeira temporada, do Morelo pra segunda e do Morelo que você construiu pra terceira? Óbvio, sem falar. Porque a Mariana já falou que quem falar spoiler, eles vão lembrar da gente na quarta. Então a gente não fala. Então, como é que foi esse amadurecimento do Morelo na primeira temporada, na segunda e pra terceira? É... Eu acho que... A gente tá tentando entender muitas coisas, né? Eu acho que, assim, o ponto... O que move o Morelo, eu diria assim, a camada que se vê de cara é o desejo dele de encontrar alguém à sua altura, né? Isso tá lá na primeira temporada, né? E ele considera o Evandro... Aham. ...igual altura, né? Eu lembro que quando eu recebi as primeiras informações sobre o Morelo, vinha que ele era um cara autodestrutivo, assim. Ele era uma figura que tava ali, que... Autodestrutivo, na beira de cometer algum tipo de... Uhum. ...contra-si, assim. Chega a esse ponto, né? Tamanho desgosto com algumas coisas, tal. Sim. E com o meio, com o sistema, né? Com o que está no seu entorno. É. E é um cara solitário, né? Que não tem família, que não convive com a filha, né? Quer dizer, que a filha nasceu seis meses depois, se separou da esposa e aí ficou ali, cumprindo aquele papel. Essa relação, né? Aquele papel que a gente conhece bem dos homens que se mandam, né? E ficam lá mantendo, né? Tipo, acha que tá cumprindo ali o seu papel. Sim. Vai pagando as pensões, mas muito pouco presente. E o Morel é isso, né? O Morel não é bonzinho. Ele é esse cara. Exatamente. Ele é egocêntrico, tudo vira em torno dele. E é um cara muito inteligente, por isso tem essa... Tá pensando sempre à frente, né? Dentro da Polícia Federal. Então, ele tá com essa cabeça pensando lá à frente. Só que ele tinha a vida dele meio controlada, porque ele tinha a casa dele, ele ficava lá, ele... Se quisesse arrumar, arrumava. Se não quisesse, não arrumava. Deixava, exatamente. E aí ele descobre o Evandro e começa atrás do Evandro. E essa é a primeira camada. Essa relação vai se aprofundando e as coisas estão virando uma briga de gato e rato e tudo. Mas a camada que está embaixo dessa é exatamente a relação dele com a ex-mulher e com a filha. E aí eu acho que é isso que ele tá tentando melhorar, né? Ele acha que ele é um pai razoável. E esse é o problema, né? Ele acredita que ele é um bom pai. Ele deu ensino, ele pagou escola, ele... E aí a Inês começa a jogar isso na cara dele compulsivamente. É a fala repetida. Ela vai amadurecendo e vai falando, você é um pai ausente. Você é um bêbado. Você não faz nada. Ela começa a jogar isso cuspindo, literalmente. quando ela se irrita, né? Porque é um pouquinho mimada também, fala. Não, mas ela tem razão. Mas é verdade, é verdade. Pensa que essa menina... Eu tenho pena também do Morello, gente. É uma coisa aqui, fala. Não, mas é isso, assim. Tipo, ela tem razão. Ele é mesmo. Ele foi mesmo. Sim. Só que daí, aí é que tá a profundidade. Porque ao mesmo tempo ele é um personagem apaixonante. Porque ele quer fazer as coisas. Ele é. É. E ele resolve, né? Ele não é um cara que ele fala que vai fazer. Não, ele faz mesmo. E quando não faz, é porque o meio não permite. Claro que ele tem uma ética particular. Ele tem as regras dele. As regras... Não existem regras. É a regra do Morello. Regras é não ter regras. É tipo isso. É. É a regra. Mas eu acho que o que me interessa mesmo desse personagem e o que se aprofunda e o que ele tenta ir buscando e modificando, correr da primeira pra segunda, e acho que isso vai caminhar mais pra frente, é que ele quer, de alguma maneira, melhorar a relação dele com a filha. A filha é o que liga a essa vida diretamente. Eu acho que ele começou a compreender isso. Ele não sabe como lidar com isso, né? Sim. Ele não sabe o que fazer. Então, ele vai fazendo da maneira dele. E o grande problema é que ele começa a se dar conta que ele não tem controle sobre a filha, né? É, isso que eu ia falar. Como é que você vê o Morello na hora que ele, como policial federal, altamente querendo entrar na lei, resolver as coisas da forma dele, mas querendo ser um ótimo profissional, quando vê que a filha está totalmente envolvida com drogas, envolvida em grandes problemas. Mas como é que você viu essa mudança ali do Morello? Como é que ele começou a reagir dessa forma? Que é o contraste, né? É tudo que ele não queria que fosse. Do ponto de vista da dramaturgia, eu adoro. Do ponto de vista dos conflitos que a galera criou, que quem escreveu, criou. Eu amo os roteiristas, né? Eles são maravilhosos. É genial, é genial. Do ponto de vista do personagem, é desesperador, né? Porque, assim, ele começa a ter que lidar com tudo aquilo que ele abomina. É. Com aquilo que ele lutou contra a vida toda, né? Quer dizer, assim, quem assistiu aí as duas temporadas vai ter bastante elemento aí pra poder, enfim, juntar aqui as peças. Mas a questão é essa, ele tem que lidar com uma série de problemas que ele não esperava que fossem aparecer na casa dele, né? Dentro da casa dele. Quando ele descobre, né, que o Inês tá usando drogas é chocante pra ele. Como assim você tá fazendo isso? É esse nível, né? É horrível, na verdade. Como é que ele pode, sendo ele quem é, esperar que isso aconteça com a filha dele, né? Então, seria desesperador para qualquer pai, a gente sabe como os pais ficam, né? Imagine este pai que é um policial federal e tal, e que, assim, hoje em dia você tem pais muito modernos, né? Pais no melhor sentido da palavra moderno, sem um tom pejorativo, assim, que dialogam com os filhos. Estabelecer diálogos muito profundos com os filhos, né? Sobre todos os assuntos, né? Política, sexo, drogas. Tem, né? Tem, 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 tem esses pais. Eles existem, esses pais estão aí, graças a Deus, ainda bem, né? Mas o Morello, ele é de outra linha, né? Não tem... Ele é de outro tempo, né? Nasceu em outra época e ele não... Mas acho que a relação deles também influencia muito, né? Por não ter uma intimidade também, por ter chegado, ter entrado na vida dele muito tarde. E isso tudo influencia para tudo. Então, a partir do momento... Às vezes a gente olha para eles, a gente acha que eles estão se dando bem, mas sempre tem aquela mágoa guardada dentro dela, em relação à mãe, em relação à casa, em relação a tudo que vem à tona. Então, acho que essa relação nunca foi íntima também, pelo afastamento dos dois. Eles só começam a se reconhecer como pai e filha, do jeito deles. Depois, então, começa essa relação estranha. Um desafio, outro, o tempo inteiro. O Morello começa a ceder um pouco também para ela, achando que está arrasando. Me empresta o carro, você não tem habilitação. Ah, pai, você me solta. Então, tipo, é uma relação estranha, no geral. É, sim, é muito estranha. E é engraçado, porque é amor, né? Essas coisas que você especificou, é puro amor. Sim, é isso. É amor, assim. Está na cara que essa menina ama o pai, está na cara que ele ama a filha. Mas eles não sabem o que fazer com isso, porque não tiveram... Ela não teve o amor paterno. Ele não teve a filha perto, né? Quer dizer, com seis meses, mais ou menos, eles devem se separar, porque a Marta fala isso para ele, lá no mercado, na primeira temporada. E ele foi retomar o contato com ela com 14 anos, né? Quer dizer, então, assim, é um período muito longo, distante do filho, do pai. Então, assim, é um período longo. E essa relação já é estragada quando a Marta morre. E acabou de vez o negócio. E aí já piora o que já era ruim. Ó, é. Você está dando todos os spoilers. Mas a primeira tudo bem também, né? Mas, gente, a primeira não é possível. A pergunta que eu mais recebo é quando a gente vai lançar a terceira. Então, a gente tem que falar abertamente... Eu só quero dizer uma coisa. Eu não sou responsável por esses spoilers. Eu estava lá falando. É a careza. Olha, eu nem citei a terceira temporada, gente. Eu nem citei. Eu estou só falando da primeira, que foi lançada. Ó, da segunda. Todo mundo já viu, gente. Se não viu, volta para ver, tá? Antes de ver o vídeo. Pronto. Mas eu vou te dizer duas coisas. Primeiro o seguinte, aproveitando isso que você falou, de fato, isso muda muito a relação dele e dos dois, né? A coisa da mãe, da Marta, né? Sim. E também, sobre o spoiler, o que eu digo é o seguinte. Essa é uma questão muito pequena. Tem tanta coisa nessa série, mas tanta coisa que você vai assistir. São tantos acontecimentos que... E de verdade, assim, é um roteiro tão bem amarrado. Sim. Com tanta coisa, com tanta dramaturgia que... A gente poderia aqui falar de várias coisas que acontecem que ainda assim seria surpreendente. Vou colocar um comentário aqui. Então acorda agora. Já garantiu o Morelão na quarta temporada. Um super roteiro para o Morelo. Ó, o comentário aqui. Já assisti a série toda e amei. Quero muito assistir a terceira. E a pergunta de um milhão de dólares. Quando vai sair a terceira, gente? É a pergunta que eu mais recebo no meu direct. Sinceramente... Pode ser mais que eu. Porque você tem mais contatos que eu, aí, com a galera. Nem vamos entrar nesse mérito no momento, né? Não vamos. É óbvio que eu não sei de nada. Se eu soubesse, eu estaria falado. Eu estou mais perdida que Saga em Tiroteio, gente. Deve ser no fim do ano, né? Final do ano, novembro, sei lá. É, mas em uma das nossas lives, alguém da Foxy falou que poderia também ter a possibilidade do ano que vem. Então, ninguém sabe. O ano que vem? É. É mesmo? É. Sim. Pode ser. Espero que não. Espero que estreie esse ano. Também, gente. A curiosidade que eu estou, ninguém imagina. Eu vi uma cena nossa quando fui fazer a dublagem. Quase chorei de emoção vendo uma cena. Ah, é? Ó, tem outro aqui. Peraí. Sempre amei as produções nacionais. Mais impuros é de tirar o fôlego. Simplesmente apaixonada por todos os personagens. Obrigada, Milena. Que bom, né? A gente também ama essa produção. Obrigado. É uma série muito especial. E mais uma... Eu sou apaixonada no Morelo. Tem várias pessoas que aparecem que são apaixonadas no Evano, que são apaixonadas no Morelo. Bom, né? E, Rui, para a gente finalizar assim, como você acha? O que você espera, assim, do Morelo? O que você acha? Para onde esse caminho vai? O que você queria que acontecesse? Nossa, essas perguntas são difíceis. Eu gostei. Eu gostaria que ele, de fato... Assim, uma das coisas que eu gostaria é que ele prendesse o Evandro de vez em... Mas ele prendeu e não adiantou. Também. Mas eu acho que o que eu gostaria mesmo é que ele conseguisse, de fato, se reconciliar com a filha, obviamente. Com... Não dá nem para falar com os amigos, porque ele é muito solitário. Mas principalmente com ele mesmo, sabe? Sim. Uma reconciliação consigo, assim, de olhar de fato para a vida dele. Isso seria uma coisa legal. É difícil para esses personagens construídos dessa maneira. Mas um personagem como ele certamente é um personagem que tem... que está em... de alguma maneira, obviamente, né? Ele é um policial muito particular, muito peculiar. Ele está em busca dele, né? Se a gente pensar na história dele como um todo, ele tem uma questão identitária ali muito forte, né? Então eu gostaria que ele tivesse algum tipo ali de encontro consigo em algum momento ali na série. Na terceira, talvez tenha uma indicação disso daí, dando um pequeno... pontinho aí. Olha, vocês estão vendo? Ele que está falando na terceira, não estou falando nada. Eu nem abri a minha boca. Falei nada. É... Só queria dizer uma coisa interessante, uma curiosidade, assim, falando de bastidores, que... Quando a Inês começa a usar drogas, etc., eu fui apresentada ao cigarro de mentira, nunca fumei, nunca usei nada, nada de nada, nem bebo, não faço nada. Não... Não sabia manusear aquilo e quem me ensinou foi o Rui. Ele falou, vem cá, filha, que eu vou te ensinar. E pra finalizar, foi, não faça isso nunca na sua vida. Foi assim que eu aprendi. Basicamente, foi assim. Verdade, é verdade. Rui, meu professor. Eu lembro do dia. E, Rui, me conta, pra finalizar, uma curiosidade de impuros que talvez alguém não saiba ou que é mais de bastidor que você viveu, assim, uma curiosidade que as pessoas não têm acesso. Uma curiosidade que as pessoas não têm acesso? Hum... O que que seria? Tenho que pensar aqui. Se você tiver alguma dica, me dê. Deixa eu pensar. Uma curiosidade... Não sei. Eu contei uma. Eu sei uma, mas eu não vou falar, não. Mas eu vou deixar você falar. Eu tenho. De você, aquela. Se você for o dia, eu lembro de uma. Não sei. Que curiosidade. Eu acho que uma curiosidade do Rui em si é que, por exemplo, o Rui, quando chega no set, ele é uma pessoa altamente concentrada. Sempre. Sempre, sempre. Algumas pessoas acham que ele é até super fechado, mas é que ele tá no Morelo, gente. É uma coisa do Morelo. E quando ele vai entrar em cena, quando você começa a ouvir umas coisas estranhas, é porque o Rui tá aquecendo. Ou ele tá de cabeça pra baixo, ou ele tá pulando, ou ele tá correndo. Então, a preparação do Rui é muito legal de se ver. Eu, particularmente, adoro ver o Rui se aquecendo pra entrar em cena. Então, é uma coisa que ninguém tem acesso pra ver, mas a gente consegue ver. É muito legal o processo dele entrando no Morelo. Eu, particularmente, adoro. Não, gostei. Uma boa curiosidade é... Não, eu tenho uma coisa curiosa que eu lembro que você... Mas aí é uma brincadeira, é um carinho. Ah, mas fala. Isso, pronto. Tinha uma coisa que você fazia assim. Não é uma curiosidade, né? É que você levou uma boa... Não, não. Eu escondia dentro do cenário, porque eu tinha fome, eu escondia vários biscoitos nas gavetas da nossa casa. E o Rui falava assim pra mim, tem biscoito? Foi, tem? Calma. É porque as pessoas não sabem o regime de horas que a gente fica, né? É muito tempo. Sim. Então a gente tem fome, assim. É. Bom, Rui, acho que é isso. Tá bom, acho que foi. Se tiver mais alguma coisa, fala pra gente. Agora a palavra é só sua, não vou falar mais nada, vai. Não, imagina, eu adorei. Só quero dizer que eu adorei. Faz tempo que a gente queria fazer, né, esse papo. A gente até tentou falar, vamos fazer lá no Rio. A gente pensou em fazer no Rio quando eu tava lá com o espetáculo. A gente marcou, inclusive. Foi. E aí acabou não rolando e tal. Então eu tô muito feliz pra gente poder fazer esse papo, de inaugurar, né, aqui, fazendo... Meu primeiro. No YouTube. Dizer que eu te adoro, você é uma linda, tá aqui comigo. E que pros fãs aí do Impuros, daqui a pouco a gente tem terceira temporada. Enfim, é isso, gente. Assistam. Quem não assistiu ainda, assista. Porque a série é muito legal, muito gostosa de ver. Elétrica. E daqui a pouco tem a terceira. Bom, eu sou muito fã do Rui, então eu agradeço muito, Rui, por você estar aqui. Você inspira todo mundo que tá perto de você, tanto como ator, como pessoa. O Rui é uma pessoa incrível também, gente. Eu falo aqui, mas não é mentira. Não é porque ele tá aqui. Eu aprendo muito com o Rui. Aprendo muito olhando pro Rui. Aprendo muito em cena com o Rui. Sempre que a gente tá junto, toda cena, é incrível estar com ele. Acho que essa relação que vocês assistem de Inês e Morello só existe porque nós temos essa troca tão incrível juntos, assim. Então, é um presente. Foi um presente te conhecer. É um presente viver uma Morello como você. Então, eu só agradeço. Tô muito feliz por você ter sido o primeiro. Semana que vem a gente recebe a Lorena aqui. Mas tô muito feliz de você ter sido o primeiro. o primeiro aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Ó, um beijo enorme pra você e pra todo mundo aí que tá vendo. Obrigada, Rui. Muito, muito, muitos beijos. Muito obrigada, viu? Beijão. Beijo, pessoal. Bom, pessoal, é isso. A entrevista foi incrível. Siga o Rui nas redes sociais. Siga o Rui no Instagram. Rui Ricardo Dias, como tava ali. Então, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui ao vivo. O vídeo vai ficar no canal. Então, vocês podem compartilhar. Podem fazer o que vocês quiserem. aqui do lado vai aparecer, ó, aqui, o QR Code do meu Instagram. Então, siga lá. Aqui, peraí. Não apareceu o certo. Vou voltar aqui. É ao vivo, né, gente? Aqui, ó. Pronto. O QR Code do Papo com K, do meu Instagram. Então, espero vocês. Muito obrigada. Semana que vem tem Lorena aqui no Papo com K ao vivo. Lorena Geise, de Impuros. Beijo, gente. Muito obrigada, viu?